E aí galera, beleza? Fivetes daqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo da professora do mal galera Hoje estamos aqui para fazer mais algumas trollagens com a nossa professora querida e tão amada E bom gente, no vídeo de hoje precisamos trollar ela, pelo menos nessa trollagem É botar slime ou gelatina dentro da banheira da professora galera Porque a professora vai tomar um super banho relaxante e a gente precisa acabar com essa experiência galera Bom, primeiro de tudo, deixa eu dar uma olhadinha aqui na porta principal só para ver aonde que ela está Beleza, ela está dançando break dance, está tranquilo, está tranquilo, deixa ela dançando lá em cima Enquanto isso eu vou na cozinha que provavelmente é onde a gente possa encontrar jello né Eu não sei direito o que é jello, se é considerado tipo slime ou gelatina ou meleca Mas bom, estou procurando qualquer coisa aqui que sirva como jello Eu não sei o que é, mas a gente vai encontrar galera Opa, tem chave, está aqui, não dá para abrir nada Ok, opa, achei, é gelatina mesmo, é gelatina mesmo Então a gente vai transformar a banheira da professora em gelatina Ai meu Deus, ela está descendo, ela está descendo, ela está descendo, ela está descendo Calma, vem para cá, vem para cá Boa, pelo menos a gente pega esse corta caminho, já sobe Tá, cadê a banheira? Tá, eu não lembro aonde que é o banheiro dela, mas a gente encontra galera É só a gente ficar andando, uma hora a gente acha Olha aí galera, olha aí a banheira já está quase pronta É só a gente adicionar a gelatina e acabou minha gente Meu, isso aqui parece um caldeirão de bruxa Mas beleza, adiciona a gelatina aí Ok, nossa, agora está, agora está a slime menta Tá, cubra a gelatina com alguma coisa Com o que, com o que, sabão talvez? Bubble bath, é esse aqui É espuma de banho galera Porque aí não vai dar para ver a gelatina Exatamente, só vai estar espuma Beleza, agora a gente fecha essa porta Ok, tá, deixa eu só tirar essa trefe Porque a professora está vindo e eu preciso ir embora galera Não, eu não vou me jogar dessa altura Calma, ai, 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 ai Deixa no chão, deixa no chão Beleza, 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 beleza Pegou ela, ok, vem cá, fecha, 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 fecha Vambora, 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 vambora Meu Deus, eu preciso de uma janela Pula, ai meu Deus, agacha Meu Deus, eu estou em cima da mesa, corre Beleza, vem para cá Espera, ela está vindo atrás de mim Ou ela está indo para a banheira dela Eu não sei galera, mas calma Tira isso Pelo menos agora a gente está salvo Agora estamos salvos galera Agora a gente está salvo Só por fim das dúvidas aqui Estamos bem, estamos bem A professora está entrando no banheiro Ela vai entrar na piscina Na piscina não, na gelatina Opa Gelo Eu estou preso na gelatina Não, mas calma ai galera Mas calma ai Vamos dar um Vamos dar um pause aqui Por que? Quem vai tomar banho Com a roupa Da professora Porque assim Num dos últimos vídeos Que a gente fez A gente trollou ela no banheiro Com o shampoo E quando ela foi tomar banho Ela trocou a roupa E botou uma roupa de banho Por que que agora Ela só entrou na Na banheira com a roupa inteira Credo viu Mas bom galera Agora está na hora Da próxima trollagem O horrível cheiro De uma bomba De cheiro Não sei se deu para entender Mas sabe aquelas bombinhas Fedida É igualzinho A personalidade Terrível Da professora Então vamos arremessar Uma bombinha de cheiro Na sauna E revelar O seu misério Eita Cada hora está ficando Mais tensas trollagens Só que a professora Está indo ali Tranquilinha No seu Na sua sauna Ó Fazendo Fazendo exercício Vamos lá professora Agachamento Agachamento Eu estou fazendo Agachamento na cadeira Serve muito bem Tá Encontra uma maneira De estragar O seu banho De sauna Ok Essa vai ser Meio complicado Por que? Como que a gente pode Estragar Uma sauna Galera Talvez Jogando alguma coisa Lá dentro Mas o que? O que a gente pode fazer Para transformar Uma bomba de cheiro Eu posso botar Gasolina Lá dentro E aí ela vai sentir O cheiro da gasolina Talvez Eu vou levar Vou levar em 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 Questão de dúvida Mas que mais Galera Talvez Algum tempero Que a gente possa jogar Veneno Tem algum veneno De rato Aí seria bom Arremessar um veneninho De rato Vamos só ver Aqui dentro Tem como a gente Entrar? Não Ah Então para a gente Botar Beleza Drop Para botar Ah não Isso aqui é para a escada Tá O que a gente pode Botar Para estragar Com a sauna Da professora Bom Arremessa A A gasolina Aí Deixa aí Porque se pegar fogo Explode já direto E aí acaba Com a professora Mas bom Agora eu não sei Galera Eu estou Eu estou Querendo Pegar dica Viu Porque eu não tenho Ideia do que a gente Pode usar Para estragar A sauna Da professora Deixa eu só dar uma olhada Aqui na cozinha Ahn Talvez sal Não Ahn Molho Não É Ketchup Não Meu Deus galera O que a gente pode usar Para estragar Um bolo Não Um bolo vai deixar A sauna melhor Tá calma Deixa eu deixar Essas coisas aqui no chão Traca tudo no chão Taca tudo Bom Eu vou usar a dica galera Eu quero Que você beu uma dica Porque eu não tenho ideia Então vamos ver Ok Você pode usar uma bomba de cheiro Que dica inútil é essa? E como que eu faço uma bomba de cheiro Meu caro? Como que eu faço? Não Vou ter que pegar uma próxima dica Vai Próxima dica Ok Você pode encontrar uma bomba de cheiro No basement Isso é uma dica boa Então vamos lá Vamos pro basement Ih calma É impressão minha Olha a professora Tá meio bugada Ela não tá mais Ela não tá mais Ela não tá mais Corre 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 Vem pra cá Eu tô fora Eu tô fora Eu tô fora professora Não vou mais te atrapalhar não Minha querida Me perdoe Me perdoe Beleza Abre aqui A gente mente pra ela galera Não tem problema não Beleza Eu só quero que ela suba a escada Porque eu preciso ir embaixo da escada Pra ir pro basement Tá Ela tá de costas pra gente Talvez dê Talvez dê Ok Ela só não pode olhar pra trás Beleza Vem 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 Ok Estamos aqui no basement galera Aquela é a bomba de cheiro Eu não sei como que eu ia encontrar A bomba de cheiro aqui galera Ok Agora arremesse ela na sauna Ela tá indo pra sauna também galera Ai meu Deus Eu vou ter que ir mais rápido do que ela Meu Deus Ela vai me ver Beleza Tá Ela quase me viu galera Porque ela tá lá na sala agora Ok Vem pra cá Beleza Vem 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 A gente tem que se posicionar certinho Eu não sei se a gente vai ter que esperar a professora Ou se é só arremessar Bom Vou tacar E lembrando que a gasolina tá lá também galera Ou seja Se dá alguma reação química aí Não é minha culpa Essa criança Você não sabe que eu sou mais esperto do que você? Faz sentido galera Faz sentido Eu tava pensando na minha cabeça Eu tava pensando na minha cabeça Tipo bem aqui atrás A gente não deve esperar a professora Bom Vamos de novo galera Bora Beleza galera Eu estou aqui com a bomba de cheiro E ao mesmo tempo A professora está entrando agora Lá na sauna Então é agora que a gente vai chegar lá Beleza Eu só espero que ela não me veja E meu Ela tá na sauna com a roupa da professora Essa professora é maluca minha gente Ela não troca de roupa não Mas beleza A gente chega aqui por cima Vai subindo aqui E arremessa A bomba Eu devia ter pego a gasolina também né A gasolina ia ser uma boa Calma Será que ela vai demorar muito? Eu vou lá Eu vou pegar a gasolina Não tem problema Não Pessoa fica muito tempo na sauna Eu só vou deixar ela esperando Um minutinho aí Nem isso Eu só vou vir aqui Pegar a gasolina Porque eu quero galera Eu quero Eu preciso Botar a gasolina lá junto Só pra fazer a piada Só pra fazer a piada Eu tava esperando esse momento galera Eu tava esperando esse momento E agora Vai chegar Eu estou com a gasolina Tamo chegando ali na sauninha Eu vou arremessar os dois E vamos ver no que dá Provavelmente não vai dar nada com a gasolina Mas pelo menos vai ser engraçado De ver uma gasolina Dentro da sauna Aí foi Beleza Ficou tão bonitinho ali atrás dela Ela nem viu E agora É hora da granada Galera Arremessa Tacou Beleza Não dá pra fechar essa janela Foi embora Foi embora Poxa Eu pensei que ela ia ficar um pouquinho mais de tempo né Olha ali atrás galera Opa Você pensou Pera Eu falhei Será que era pra eu ter trancado a sauna Meu Deus Eu tô perdendo tudo galera Vou de novo Beleza galera Agora é hora da minha vingança Primeiro de tudo A gente chega aqui Tranca a sauna É claro A gente esqueceu de trancar Outra coisa A gente vem aqui Bota uma trap bem na porta né Porque em último caso Ela vai cair na trap Aí agora A gente vem aqui atrás Sobe aqui em cima Pega a gasolina Dessa vez Eu não esqueci Pega a gasolina Eu vou botar bem ali do lado Tacou a gasolina E agora Pega a granada Taca a granada E é um É dois É três E vai Ok É agora galera Granada e gasolina Caíram ali Ok Agora você não vai escapar Professora Olha esse cheiro É uma bomba de cheiro Eita professora É agora hein Tá presa minha querida Deixa eu sair Deixa eu sair Meu Deus Eu vou matar a professora Eu não vou não Apenas abre a porta Acabou? Meu Deus galera Eu não quero nem saber Se a professora E como Ela escapou dali Minha gente Mas bom Eu espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Galera Se você curtiu Não esquece Deixar o like E até o próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau Fui